Boa sorte aos MCs, breza os respostos, solta o vídeo Pode acender, pode acender Agora pode, é Faz aquele histórico Marca mais, marca os moleque Certo? É isso, a cultura permanece Acende geral aí, quem não tiver o celular pode acender o isqueiro Ah, velho Vamos lá, melhor vibe nessa porra que é a última, tio, ó Faz a porra Olha o flash, mate-se cara no trem Mate-se cara no trem Faz a porra Olha o flash, mate-se cara no trem Mate-se cara no trem Eu quero ver, eu quero ver Jagu! Eu quero ver Jagu! O que vai escorrer Jagu! Então, gravo no beat do Spike Lee Pois sou diretor e agora tô batendo a claquete Abaixando o topete Desses caras que se acham homem Mas quando abrem a boca vejo que são pivete Sou canivete, fura no fuxo Garanto que o peito é luxo Cê vai ter que entender, meu parceiro Que eu vim do lixo e não me dou ao luxo Luxemburgo, eu sou treinando tua mente Teus neurônios trabalham pra mim Cê vai ter que entender que O terror tá na tua frente causando teu fim Se cê não entendeu, irmão Falo que agora você vai passar mal Sobre neurônios eu faço uma ligação Mas é só parar garantir o teu funeral Cê vai ter que entender Por isso cê não tem culhão Pode escolher se você quer uma missa de sétimo dia Ou se você morre, acho que mesmo ia enterrar em calçadão Já entendi Falou que você queima o meu neurônio Eu já faço o frio, o meu neurônio é tipo dar o tua bela Tá fudido esse daqui, é irmão desse daqui Aê Que eu já vou ser sapante Mas infelizmente camarada, você veio rima Vai tomar uma avalanche Ele falou que abaixa o meu topete Quer abaixar o moicano do balcão? Então volta a fase, eu vou no cu Secundário, cê vai ver quem vai sair daqui campeão Aê Vai ter que entender que essa referência aqui é mais pesada E o Breno tá fazendo a rima que é boa E a pante que é entregada É nóis Aê, foi simples Chegue pro primeiro round só na final Então vai segurando Aê Por ordem de rima Quem gostou das rimas do guri faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenos É isso Brenos 1x0, certo? E tudo que vai... Volta! Volta! Meus amoleiros Clássicos do hip-hop HD.com Bases para rap Bases para improviso E eles choram É rima que não tarda, agora tá explicado, eu tô descortejando e taçando de mostarda Aê, não vai entender nada, a rima que é boa, é bem improvisada Falei de Karate Kid aqui, sabe que infelizmente mano você não faz frio O seu cérebro é opaco, tirou a blusa, eu sou o Sr. Han, quem deixou tirar casaco Eu era assim, reinando eu tirava casaco, aí se o Han mandava eu botava o meu casaco Depois ele mandava e eu tirava o casaco, não sei dessa porra toda, entrei para o rap e agora eu tiro os pelas saco Isso que você que deu me gué, não entende e não honra o chão abaixo do pé Eu uso a penta que é mostarda, pois eu sou pequenininho, mas mostarda é o grão do tamanho da fé Uooooooou Terceiro! 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 Aê, curi começa! Aê! Hoje a batalha foi foda de verdade, entendeu? Cês são monstro pra caralho, certo? Guri, Breno, todos os MC que batalhou, cês são foda. O beat é do Cauê, beleza? A mulher se é mal. E aí, o primeiro grito vai ser o da cultura, o segundo grito vai ser o do caldeirão. Porque o caldeirão só acontece por causa da cultura. Vamos passar vibe nessa porra certo, se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura. Grita R.I.P. 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 Como essa cultura de improvisação, vai o do seu caldeirão, vai o do seu caldeirão. Vem o oh, 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 oh. R.I.P. 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 É a coleta feliz, mas aqui Breno se consaga É a coleta feliz da sua mentira, então diz que mentira que você propaga Cê vai ter que me entender que rimando camarada eu vou desenvolvendo Coleta feliz tem dentro da fazenda e eu tô te batendo e nada você tá fazendo Nada tô fazendo, isso não tô entendendo Por isso que infelizmente meu parceiro seu rap não tá surpreendendo Você quer falar de coleta de fazenda? Por isso que agora eu sigo aqui insano e emano É que a erva daninha você tá me dando e pra você eu tô pouco me danando Mas essa fita não foi boa, cê falou até mano que tá dando Só que essa palavra tem dois sentidos e com o ataque agora que eu tô dando dano Cê vai ter que entender que rimando camarada é esse eu proceder A zima mil te dando por isso que eu não me engano E você vai arrumar o que com seus cipoentos de HP? Eu vou sair da roda, se você não entendeu deixa eu te clicar Tomar um gole d'água e depois agradecer a Deus Pois essa é a melhor poção que eu tenho pra me curar Se você não entendeu essa parada, por isso que infelizmente cê vive clichê Você não é um mago, você não é um healer, você é um ladrão E hoje eu te tiro do RPG Cê tomou uma poção, acho que eu entendi Mas calma porque minha construção não soluciona É tipo o Shrek, só que você se fudeu Construção da rima, só que não funciona Demorou, 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 demorou Cê vai ter que entender que essa parada não funciona Camarada, por isso que minha construção é uma arte, isso é um fato Então nessa você se fudeu, o pau no cu durampa os tios que não assina o contrato Mas você falou o nome dele, por isso que hoje cê veio à toa Já chegamos? Ainda não, burro E se lembra que sem dragão você nunca voa Por isso que agora é arrogante E enquanto isso eu sigo aqui rimando Chutando a sua bunda para tão, tão, tão distante É, tão, tão distante Mas calma que esse aqui é o dialeto Duas semanas, duas finais seguidas A terceira final eu tô sentindo tão perto Mas ae Você vai ter que entender que o bagulho é de outro nível É a famosa síndrome de daltonismo Famosa por vir dos guris incríveis Ae família, máximo respeito Grande final, muito obrigado a quem ficou até a final Vamos fazer muito barulho pra essa batalha, mano, de coração E ae Cauê, muito obrigado, mano É isso, voto alto e consciente Pra um só Certo família? É isso, quem começou foi o guri à minha direita Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do guri Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Breno Vamos confirmar, vamos confirmar aí Na energia monstra, terceiro round da final Ae, quem gostou das rimas do guri faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno E aí, MC, vamos na mãozinha Mano, eu não quero ser injusto com ninguém, pai Eu já rimei, já estive do lado dos caras Então, mano, de verdade Os caras mandaram as melhores rimas que eles puderam, tá ligado? E agora é a hora de vocês, famílias Vocês vão decidir qual foi a que vocês mais gostaram E eles vão entender numa boa Vamos levantar a mão alto E pra um só Só pra quem gostou das rimas do guri Só pra quem gostou das rimas do guri Só isso Uma Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas Aê, guarda seu número Levanta uma mão, quem gostou das rimas do Breno E aí, família Com o máximo respeito e muita gratidão Eu anuncio o Breno O grande campeão